Música Segunda parte, já começa Acabou a pena a bocheza, acabou a pena a bobeza Assim que está, toma-te a pega da tornado Já o sabe da liquidez O que é que está cheio, o que é que está espelho O que é que está sabe, movimento móvel está Nascrito, cada vez mais agressivo Tenho o lado positivo, ou fodido ou negativo Eu, na mira, na mira, na gueto Tenho lei de preto, completo na dialeto Segui lado correto, no linha reto O que eu rapata fala, está a cala Só pode ser com bala, ou então fica a cala Segui de lípala, eu com o stress na cabeça Fica calado, ou então bota calando Ou então bota matando Não me ouvi de oriente O que eu rapata desoriente Tenho vado sendo, se tu te define Que bota oriente, como o 38 Na brega, na mira, na mira, niga Margem sul dispara, movimento é pa bobarra Na bufei sócio De rua, por gasto e crime é som Dinheiro e ilusão, são ilusão Malvez dinheiro não é salvação Com o cruz na mão, com a pistola na moça E com o santa cã e na vó Tomar o budrux, tomar o mojil Rabenta com o popó Aqui no meio daquele enrascada Por os tropas de deixar o boçó Aquele vídeo de cara Puso na hora de que ele entrega Polícia que não te enfrenta Minha broda, vida de gangsta Vem entrar no de gueto Mano, aquele gueto está no nosso sangue Três pretos, fra de gangas Casta o espeto, aquele nosso mami, nega Mano, tamante, revoltado, ti não mora De tudo o que existe em sul Gueto, real, puta, equiparei Homem, mande, mande Para pá que a ponta corre Não busca nos dinheiros Revoltado, ti não mora Vida de rua Dica ele nos rua Nos rua Nos rua Nos rua Vida de rua Dica ele nos rua Nos rua Nos rua Nos rua Pra tudo, rapaz, que mesmo Vida que minta, leba Labanta sempre Cabeça nos arma Nunca que não entrega Se ele tá fudido Mas tá fazendo parte De nós tores De nós quebras De nós memórias De nós derrotas De nós vitórias Deita pra uma xemanhão Foi com o Zé quem sempre Flado Uma droga Esqueta o polícia Que bem tornou Mas digraçado Conselhos, um oubi Outros, um que aqui soubi Mas com tantos rasteiros Na vida Não aprendi, tá dão a mim Nunca tá flama Minha mama Acabo meti com o minão Nunca tá flama Não tá matando Uma situação Te vira mal sócio Nigga fudido Na barra pra moda E troca gaza pra coca Mufino te arranja Guerra pra moda Estaco multitropa Gueto pra gueto Tropa pra tropa O mundo e preto Tene Hoje em dia Armas ou cadene Quem fica mestre Se bom mestre O começo de ex juízo Larga shot Bebe um copo Curtição Solta um riso Bicho Deixa disso Faz um sacrifício Se o lembra Por vida na boa Na gueto Te atenção benefício Vida de rua De que ele nos rua Gua 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 Nos rua Nos rua Nos rua Vida de rua Gua gua De que ele nos rua Gua 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 Nos rua Nos rua Nos rua Vida de rua De que ele nos rua Nos rua Nos rua Nos rua Vida de rua